Não sei se foi diretamente ou indiretamente Um cara aqui tem parcela bastante também De ter virado a chave da minha mente, tá ligado? Foi o MC Neon, do Leck Neon, tá ligado, irmão? E essa música era um proibidão Que outros trutas tinham feito em cima desse ritmo, tá ligado? E o Neon, certo dia, ele viu aquela música que era do... Do Marquinhos Sangue Bom, é Chegando na balada Olha o pique, olha a pegada Olha de cima e embaixo, tu vai ver Aí ele falou assim, irmão, essa música é ritmo daquela lá Eu tô na investigação Chama os meus irmãos Chama a favela Aí ele falou assim, dá pra fazer isso aqui, ó É que as novinhas tão amigas Aí já mudou Quando o diorete eu passei Preciso, preciso Aí começar a tentar fazer alguma coisa Fizer uma versão, não deu certo Aí foi a terceira versão que deu certo Que eu procurei o condizinho, tá ligado? Foi a ideia que você falou de se repaginar no começo, né, irmão? Tem que se repaginar, irmão Que isso que é o exemplo pra nós Não adianta ser da antiga, tá ligado, irmão? Às vezes a empresa tem uma estrutura Tá ligado? Eu tenho um olho verde, eu tenho um aparelho Eu canto bem, eu escrevo bem Mas tá... E no mais? Tá fazendo o que no mais? Então, às vezes os caras pecam nisso aí, tá ligado, irmão? Tipo assim, hoje não é só bonitinho igual você é assim, tá ligado? Se liga, rapaz Tá ligado? É só ser isso, escrever bem, cantar bem, tá ligado, irmão? É uma luta, é um comprometimento, tá ligado? Tem que ter aquele carinho Só fazer por fazer também Então vai procurar outra caminhada, tá ligado, parceiro? Verdade Porque senão vai ser passageiro Senão vai passar mal, né, meu parceiro? É passageiro, irmão, não tem jeito Achando, ah, vai ser macio Vendo sempre o Harry dando risada lá Os MC, o Cadu agora voando O Cadu já tá voando de nave Mas pra ele, ele chegou a ver o Cadu agora Tipo assim, o bichão tá em uma luta E bem assim, vários outros MC, tá ligado? Então tem que vir preparado que é guerra, parceiro Obrigado Obrigado Obrigado